E aí pessoal, beleza? Se vira aqui na área com mais um vídeo pra vocês, pro canal Se Vira Cartões. E hoje, vou falar novamente a respeito do Cooper Bank, né? Esse novo banco digital que está liberando o cartão de crédito com altos limites pra vários clientes, tá galera? E hoje, vou compartilhar com vocês um dos maiores limites que eu vi que foi aprovado nesse cartão de crédito na bandeira Visa. Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito empréstimos e contas digitais, ok? E aproveita também pra acompanhar nosso grupo do WhatsApp aqui do canal Se Vira Cartões de forma totalmente gratuita e ficar bem informado sobre cartões e bancos. Inclusive, esse print que irei compartilhar com vocês, tava lá no nosso grupo do WhatsApp e é um dos maiores limites que eu já vi sendo liberado no cartão da Cooper Bank. Mas antes, me conta aqui abaixo. Você foi aprovado no cartão de crédito Cooper Bank, bandeira Visa? Qual foi o limite liberado? Bom pessoal, infelizmente algumas pessoas também estão tentando entrar aí no aplicativo, né? Porém, só dá pra entrar com o convite, galera. É isso mesmo. Devido ao alto bug aí que teve, né? Com pessoas recebendo altos limites, infelizmente agora só podem entrar através do convite. E também tiveram outros problemas aí no aplicativo, né? Algumas pessoas tinham sido aprovadas, depois não conseguiam ter acesso aí, né? Pra ver de fato o limite. Mas, segundo a atendente, informou que esse bug já está sendo resolvido, né? Ela informou que os clientes que obtiveram o pré-aprovado, assim que solucionar o problema de bug, né? Devido a alta taxa de pessoas solicitando esse cartão, vai ficar tudo normal, né? Ela disse que geralmente quem pediu e foi aprovado, de fato, vai conseguir esse limite, né? Então, vamos estar aguardando aí pra ver de fato se todos que foram aprovados vão receber mesmo esse limite. Bom, galera, isso é mais delongas, tá aí na tela pra você. O limitácio liberado pela Cooper Bank pra esse cliente, né? Fala o seguinte. Oba! Temos um cartão de crédito Visa te esperando. Limite pré-aprovado, R$10.774. Limite sujeito a alteração. Consulte o limite disponível no final da análise de crédito. Então, vocês podem ver aí que esse cliente conseguiu quase 11k de limite no cartão Cooper Bank, galera. Pra mim, confesso pra vocês que foi um dos maiores limites, né? Que eu vi sendo aprovado aí nesse cartão. O cartão que aprovou no rodo, né, galera? Desde sexta-feira tem aprovado muita e muita gente por conta desse bug no sistema, né? Mas vamos ver aí no final das contas, né? Como vai ficar se realmente quem está com esses limites altos vão conseguir mesmo receber o cartão com esse valor. Inclusive, deixa aqui abaixo qual foi o valor que você conseguiu no cartão de crédito Cooper Bank. Tá satisfeito? Deixa aqui abaixo, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante pra nossa comunidade. Vou ficando por aqui. Não deixe de participar do nosso grupo do WhatsApp. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma